Você sabe que planta é esta? Esta é o boldo falso, o nome científico é Plectranthus barbatus, uma planta muito usada aqui no Brasil, também chamada de boldo para problemas digestivos. Vamos aprender como é que a gente identifica corretamente essa planta para nunca mais esquecer, grave o nome Plectranthus barbatus, o nome científico dela. Primeira coisa, vamos observar aqui as folhas, se você pegar aqui na folha, passar aqui nos dedos, passar o dedo em cima da folha, você vai perceber que tem pelinhos, que a gente chama de tricônomos, então é uma folha aveludada, bastante aveludada, as bordas da folha, observem bem, tem um formato de dente, de dentinhos, é dentada, a gente pode chamar ela assim, a base da folha, ela se estende, a lâmina foliar se estende aqui para o pecilo, que é o haste que segura essa folha, é uma característica muito importante na hora de identificar essa espécie, vejam só, a base da folha se estende para o pecilo, vocês estão vendo aqui, em todas ocorre isso, esta aqui bem pronunciada, está certo? Vamos observar as nervuras e a parte de trás da folha, observem que as nervuras secundárias, elas podem nascer do mesmo ponto da nervura central ou em pontos diferentes, a parte de baixo da folha, a face abaxial, que a gente chama, é um pouquinho mais claro, é um verde um pouquinho mais claro, observe bem as nervuras aqui na parte de baixo, e a parte adaxial, é um verde claro, mas já um pouquinho mais escuro, a folha bem aveludada, observem bem as bordas e aqui a parte da base da folha, da lâmina foliar, aliás, se estendendo bem aqui para o pecilo. Outra característica bem importante é o caule dessa planta, que é muito característica e permite que a gente identifique ela com muita precisão. Nós sabemos que a importância da identificação correta das plantas é justamente para evitar que a gente use a planta errada, além também de utilizar alguma planta possivelmente tóxica nas doses incorretas. Então esse caule é muito característico, se você prestar atenção nele, você não vai errar, tá certo? Observem bem que as folhas no caule, elas crescem formando uma cruz, tá? Elas crescem formando uma cruz, a cada duas folhas, a gente tem aí formação de uma cruz, a cada quatro folhas, duas em cima, duas embaixo, tá? Observem que essas folhas, elas crescem, elas saem do mesmo ponto do caule em direções opostas, um para um lado e outro para o outro, né? Mas a cada quatro folhas a gente tem a formação de uma cruz, tá? Normalmente essas folhas abaixo delas, né? Aqui no ápice do caule você tem brotinhos que vão nascendo, que pode dar origem a um conjunto de folhas, como a gente bem observa aqui. Aqui dá para perceber bem. Olha só, aqui você tem nascendo um conjuntinho de folhas, né? Dessa região aqui do caule. Aqui você tem outros brotinhos que nascem e no ápice do caule você tem aqui o conjunto de folhas. Vamos ver agora a parte aqui mais inferior. Observem que no caule nós temos umas corrugaçõezinhas aqui, ó. Dá para perceber bem. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês. Também ajuda bastante a identificar essa planta. Olha aqui, é corrugada. Tem esses pontinhos aqui cinzas, tá? É uma planta com gosto amargo. Aqui a mesma coisa que a gente falou. Caule bem característico. Aqui dá para perceber que o caule nas regiões mais superiores ele é verde e ele também tem esses pelinhos que a gente chama de tricoma. Tá certo? Na parte mais inferior ele vai ficando mais escuro. Ele já não é mais verde. E aqui na parte da base ele tem essas corrugações bem pronunciadas. Então dá para a gente sentir quando a gente pega assim. Não são espinhos, tá? Só são corrugações mesmo. Então esse é o Plectrantus barbatus. Espero que eu tenha ajudado vocês a identificar. Tchau. Tchau.